Olha como você é foda, é desse cara que eu vou falar agora, porque assim, jogou no São Paulo, a gente já vai falar do Mundial, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai falar do Mundial. Jogou no São Paulo, curte um Danone, é teu amigo, deixa eu te beber, pode beber em paz, pode beber em paz. Aloysio, me fala uma coisa, começando aqui uma resenha, pô, 5 da tarde com o Adriano, você e o Adriano, e aí Danone, à vontade, 5 da tarde, isso vai acabar que horas no dia seguinte? Depois de dois dias. Dois dias? Já teve, já teve esse evento pelo visto, né? Já, já teve. Não viu nós dançando, imitando o Macon Jeff. E eu vi, como que, quem não viu esse vídeo? Então, quando ele me ligou, eu quero, tô sentindo sua falta, venha pra aqui agora. Falei, tá, eu pego o voo amanhã, liguei pra Renata, assessora dele, ó, o homem quer que eu vá, quero ver ele e tal. Ela, então vamos juntos, eu saio de São Paulo, pra o Rio e nós encontramos. Eu disse, então tem um voo de 6 da manhã, chega às 6 horas da manhã. Aí ela saiu daqui de São Paulo pra lá, e eu e o amigo meu, Rodolfo, primo da minha esposa, saímos de Alagoa. Chegamos no Rio e nos encontramos, aí vamos tomar um café. Aí vamos fazer o quê? Vamos dormir pra quando ele acordar, a gente ir pra lá. Aí vai. Só que daí, como eu falei que ia, ele ficou me esperando, cara. Do outro, ele virou. Nem dormiu. Virou, aí quando ele me disse, não, já ligou. Cadê vocês? Eu disse, oxe. Às 6 da manhã? É, 6 da manhã, ele tô te esperando desde ontem. Eu disse, tô chegando, é pronto. Aí começamos ali e foi pro outro dia. Meu Deus. É impressionante. Agora ele toma a quentinha dele, o meu só o Danone mesmo. Quentinho? Celadinho, ele toma o quente, aquele Danone quente. Mas aí, olha, é bom ou não? E ninguém toque na garrafa dele, não, viu? Jesus, amado. Não sei, eu não quero nem saber. É só dele. Eu que não sou maluco de chegar perto.